Aqui, pessoal, a gente colocou eles juntos pra nadarem. Acabamos de lavar ali o lago. Os ganchos estão nadando. Esses aqui estão um pouco arisco. Caleb foi junto com a Rebeca ali na construção buscar os patos pra nadarem juntos. Mas acho que a gente vai ter que separar. Porque eles não estão se dando muito bem. Mas olha que gostoso está o dia hoje. Aquele ali está querendo pular a divisória. O que você tem que você está querendo ir embora? O que aconteceu? Acho que ele não está muito confortável ali com os marrecos, não. A marreca já nadou. Também já botou um ovo. Vou mostrar aqui pra vocês o ovo dela. Bem aqui embaixo. Como vocês podem ver. Onde ela está botando é ali. Aqui estão os nossos perifícios. E ali está vindo, ó. Patos. Ajuda a Rebeca. Aí, pessoal, compartilha, comenta. Se inscreve. Deixar aqui a sua ajuda pro nosso canal crescer. Pra gente comprar um equipamento melhor. Eu não pude terminar o vídeo, o outro vídeo. Porque ela voa a porta. Acabou. Que a câmera do celular, né? Aliás, a bateria acabou, né? A gente queria que eles nadassem juntos. Mas, como vocês podem ver, não é possível eles nadarem juntos. Porque há uma certa rivalidade. Aquela dali já passou. Não sei por onde. O outro está fugindo. Eles estão com medo dos gansos. Dos gansos, né? Calebro, tem como a gente tirar o ganso macho de lá pra cá? E deixar só a fêmea? Tem como você pegar os gansos machos pra mim? Vamos ver se Calebro consegue. Pegar os gansos machos. Pra pôr do lado de lá. Põe eles do lado de lá junto com os marrecos. Ali o Calebro, ó. Bem corajoso. Pega o outro macho. Deixa só a fêmea. Calebro ali já pegou, tá vendo? Pegou não. Ele escapou, ó. Vai lá, Calebro. Olha lá. Calebro pegou ele. Eles não são tão bravos assim, não. Tá vendo?